Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Bom tropa, agora que eu acabei de matar um Platinose aqui galera, tô esperando ele voltar Ele tá lá na frente ó Acabei de matar ele aqui galera, eu peguei ele com uma... Peguei um SMGD né tropa Tava aqui atirando agora de Uzi galera, eu tive que sair correndo Pra me esconder, pra rilar né tropa Uzi contra a SMG não tem como né tropa Seu BR que encontra todos os danos né bem A Uzi galera, tá bem ruim O problema é que a Uzi ela atira muito rápido né tropa Beleza, cadê aquele aqui ó Oi Platinho, tô te vendo aí bem? Ah, tô te vendo Ué Platinho, você já sabia que eu tava lá em cima? Tá zoando com a Uzi Platinho Mas cadê a Uzi dele? Tava marcando ele tropa, ele não foi embora pra base não Deixa eu esconder aqui rapidinho Que eu acho que a base dele é aquela ali da frente E aí se for né tropa, não pode ficar muito perto da rua ali né Acontece galera, quando você acaba de matar o cara, você vê que o cara fica voltando É só você ficar marcando galera, mais ou menos na base do cara É o loot da onde você matou o cara O que vai acontecer galera? O cara vai morrer pra você e ele vai voltar na base dele correndo E vai pegar outra arma e vai tentar te matar E aí ele vai ir exatamente no mesmo lugar Aonde ele morreu tá tropa? Que vai tá mostrando pra ele Eu acho que ele dropou a arma por aqui galera Porque ele tava me atirando de uso e ele... Aqui ó, já achou a munição Ele tava me atirando de uso galera E aí ele sumiu de repente né Quer dizer, de repente ele parou de atirar E eu achei ele não deu tempo de ir pra base né tropa? Porque eu fiquei marcando ele, fiquei olhando pro Platinowski Aqui a Uzi ó, falei? Dropou e escondeu a Uzi Platinowski Muito obrigado pelo loot do Platinowski É, então galera Vamos ver se tem loot aqui na salinha Sala azul Mas não tem cartão roxo, não adianta fazer não galera Eu tô até com o cartão azul aqui Mas só que eu vou correr muito risco né Já já o Platinowski volta aqui pra tentar matar o alvo E aí isso que acontece galera Geralmente eu vou ver se eu consigo refinar o combustível aqui É, então galera isso que acontece O cara, quando você acaba de matar o cara E o cara fica voltando O cara vai voltar pro mesmo lugar Olha ele, o cara lá na frente da tropa Lá perto da sala de cartão Pro ladrador dele voando lá Tá me procurando Mas já que ele tá me procurando né tropa Vamos ver se... Aqui ele aqui ó Oi Platin, tô te vendo aí embaixo Platinowski O que eu falo pra você aí galera Morreu uma vez tropa Não fica indo e voltando Buscando arma e voltando de novo Você vai sempre morrer Liberdade, liberdade 21, 24, 24, 24, show de 24 Platinowski E vou ver o bosta Ok Bom, muito obrigado pelo loot Mais uma use Mais uma use Mais uma use Mais uma ingênia É, então galera Não adianta você ficar morrendo e voltando Por quê? Porque o cara sempre vai ficar te marcando O cara vai ficar vendo De onde você tá vindo Por onde você tá vindo O cara vai marcar o loot que você tá De onde ele te matou Do loot de onde você morreu Que com certeza é a referência que você tem galera Pra você saber Aonde você tava Então você vai olhar no mapa Olha o tanto de personagens galera Começou a entrar o... Os inscritos aqui ó Platin Pediu pra tirar a print Vou abrir a porta pra eles entrarem aqui galera Pra tirar a print rapidinho Fala o mim E esse bastão aí Platinha É pra tirar a print Sem matar o Alphabet E a outra ali é bastante brincar Platinha Não vou te matar bem Né Tô um pouquinho meio rouco né Bem Por causa da live né galera Realmente ali a live foi muito top né galera Que agradecer aí A cada um de vocês tá tropa Eu tô muito orgulhoso de vocês Tropa muito orgulhoso mesmo A live deu super certo né galera Agora você tem que Eu vou assistir alguns vídeos por aí né tropa Ver como é que funciona certinho Que negócio da live lá Esse negócio dá animo te ver né tropa Mas ficou muito top tá E pra que não tiver seguindo o Alphabet É só baixar a animo TV galera Vai lá e escreve o mesmo nome do canal Tá Play Alpha Beleza Vou ter uma Chameu o Platãozinho pra poder vir raidar junto Aproveitar que ele tá aqui né Chamei ele pra vir raidar também galera Tem uma base aqui na frente dos Platinowski Eu acho que eu acho que é um gringo safado Eu vou raidar ela Esse gringo aqui eu já raidei de uma vez galera Eu não sei porque que ele continua Oi Platinha Tete ali, bela, bela 32, 32, 32, 64 Platina é espetá-falei Ei mãe eu vou botar Vídeo Tá aberta a base do Platinowski Coitado Gabriel você tá bem aqui tropa Mas que que é isso Platina Faz o... Deixar o Gabriel no meio e a base toda aberta assim meu Deus Toda louca Ah oi aqui ó Oi Platina Cadê você? Volta aqui Volta aqui Vem Oi Vai ter liberado Chamei ele Que nem respeito ao E mora igual bosta Chamei ele Show de 32 Colocar Pegar a madeira aqui logo né Troca Dá pra bugar o cara na fundação né O Platinowski tá aqui ajudando já também ó Aô meu Deus Fui pegar a madeira pra fazer o Gabriel Veja o Platinowski já tinha um gabinete na mão Ah BAM Beleza Explodiu Já o Ipala Não vou nem procurar gama de nada não Já vamos Ipala Esse... Seguindo safado Já tinha a madeira aí uma vez Eu acho que ele é gringo né tropa Eu já tinha a madeira aí uma vez Falou com a madeira meio esquisito É... Beleza Eu Ipou Acho que o Platinowski já pegou o luxo do gabinete Foi bom Pode até ficar Até ficar com o luxo do gabinete Não vou nem pegar E é isso aí galera Tirar um pedicinho com ele aqui rapidinho Aí começando a liberação no mapa então galera Procurando base pra raidar Com essa base aqui tropa eu acho que ela é aquela... É bunker A fundação muito alta Caraca Eu acho que ela é aquela mesma base que eu ensinei você É... É... Isso meus tropa Olha lá ó... É aquela... Aquela base... Bunker né... Teto triplo né tropa É três teto bunker né... Que é a base que eu ensinei pra vocês no... No canal né... Deve ser base de... De inscritos né tropa De fã Vou colocar a cama aqui galera Eu vou voltar na base Vou raivar essa base Aproveitar na tropa Iniciador ainda tá de... De pedra né... Demorar muito Já logo o cara upa pra ferra Aí já era Tem que ter lá o que fazer E apareceu aí tem uma força ó... Olha aí o Platino aqui ó... Mata o Alpha Platinovist Coitado... Não faz ideia de que ele vai tomar o famoso Se consigo pegar a madeira aqui galera Vamos poder fazer um... Tentar bugar ele na fundação aqui né... Cadê ele? Vem aqui Platinovist Vem... Não sei se eu consigo bugar ele Vai vai... Ah não vai lá não tropa Ele vai me matar... Socorro Oh... Nossa quase que eu bugue ele Ah vim aqui Platinovist Ah vamo... Vim lá lá não tem que ir em baixo não tropa Até falta que ele vai me matar Uma coisa... Oito de vidro Ah morri Ou vontade de usar a reviver hein... Não adianta né tropa Se usar a reviver aqui não tem bastante Não tem nada de fazer É só pausar mesmo E não tem nada na mochila também né tropa Então esquece Deixa o reviver ali quietinho bonitinho Cheguei aqui na Bajara galera Vou fabricar então nossas bombas Bom e lembrar também tropa Quem não foi inscrito no canal Bem já se inscreve tá bom Deixa o seu like Se você não tiver seguindo o Alpha ainda Lá na Link TV ainda Baixa na Link TV aí Corre lá Escreve Play Alpha e segue o Alpha bem Tamo junto a nós Eu vou fazer lives galera Pra... De segunda a sexta tá tropa De segunda a sexta Todos... Todos os dias não né bem De segunda a sexta Das sete e meia até as nove e meia Dez horas por aí tá bom Oito e meia e nove e meia e dez horas Nesses horas aí tá bom tropa Eu vou estabelecer aí né galera um... Um horário fixo aí tá Por enquanto ainda não né galera Eu não sei o horário... Quantas horas eu vou fazer de live certinho Mas por enquanto... Enfim... Vamos só fazer nossas lives né tropa Agradecer a todo mundo que compareceu lá ontem tropa Ficou muito top galera Muito top mesmo O que eu achei mais legal de tudo galera né A questão de... Ah vamos... Eu achei mais legal de tudo galera É a questão de... De hater né tropa Eu acho que desapareceu Acho que foi um ou dois só Só pelas minhas contas do tropa E tinha muita gente na live né galera Beleza Tem que tirar esse... Colocar... Tem que quebrar logo de uma vez Colocar o Gabinels... Ah o Platino aqui meu deus Oi Platino Vai Constrói a... Ah o Gabinels entrou na frente Coitado Platino Quer matar o machado de pedra Platino Quer fazer amizade coitado Platino Oh meu deus Olha o medo dele quem sabe que não A base é dele mais Isso Vai lá pra dentro aí ó Ficou trancado Falou isso Faltou um teto aqui meu Platino É três teto essa base Colocar a... A bombola aqui galera Vou matar ele na bombola Vou matar ele na bombola Não é ferro Não é ferro Não é ferro não preciso mais não O Alpha já levou muito ferro já bem Não preciso mais ferro não tropa Tá cheio de ferro na base já Já levei muito ferro pra base Não preciso mais Vou matar ele logo aqui tropa É aproveito e pedi desculpa pra vocês pela voz aí da tropa A voz tá um pouquinho meio arroca Não tava preparando né galera Pra... 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 E não é que o planhador descer Eu vou ir farmando daqui até na base Então é isso aí galera, o vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal, tamo junto a nós, valeu e tchau Obrigado, foi Daqui Batini